Com notícias da cidade de Passos, o dono de um bar foi morto com tiros na madrugada do último domingo, no bairro Bela Vista, na cidade de Passos. De acordo com a polícia militar, o homem, de 42 anos, havia saído para fumar e varrer a calçada quando foi morto. A polícia tenta identificar o suspeito. Bem, o crime aconteceu no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Goiás. Mas, segundo a PM, o dono do bar foi encontrado caído no chão do lado de fora do estabelecimento com sete ferimentos de arma de fogo. Ainda conforme a polícia, não foi possível identificar quais seriam esses ferimentos de entrada, de tiros e quais eram os de saída. A esposa da vítima disse à polícia que estava no bar, que é dela e do marido, quando ele saiu para fumar e varrer a calçada, no momento em que se preparavam para fechar o estabelecimento. Ela disse ainda que foi neste momento que ouviu barulhos de tiro e, ao sair, encontrou um marido caído no chão. O estabelecimento foi isolado para perícia e o celular da vítima levado para investigação. A polícia civil disse que, assim que acionada, deslocou uma equipe de perícia oficial ao local dos fatos para a realização dos primeiros levantamentos. A polícia informou que o corpo da vítima, de 42 anos, foi encaminhado ao posto médico legal para ser submetido a exames.